Fala, galera! Meu nome é Alexandre Kizzi. Meu nome é Rodrigo de Magalhães. E estamos aqui hoje para apresentar um projeto super legal chamado Apagando Incêndio. Aonde a gente vai ter Photoshop, Fotografia. Então, galera, tá preparado? Vamos começar essa diversão. Todos que trabalham gerando imagens vivem apagando incêndios, resolvendo problemas que parecem não ter solução, com curtíssimos prazos para execução, além de outros desafios. A pergunta é como traduzir isso em uma imagem. E é justamente o nosso objetivo hoje aqui com você. Certo? Certo. Começar a brincadeira, então? Vamos nessa. Bom, galera, a primeira coisa é o seguinte. Isso não poderia acontecer, claro, sem uma parceria, né? E essa parceria é legal porque se a gente pensar no Alê como fotógrafo, cara, eu sou um desastre. Eu consigo me divertir, tirar algumas fotos. Mas quando a gente começa a interagir e pegar o melhor de cada profissional, é onde a gente realmente agrega valor. Pelo menos eu acredito muito nisso. E o Rodrigo é um fotógrafo sensacional. Obrigado. Então, por que não a gente une forças nesse momento, sabe? Eu acho que, assim, do mesmo jeito que... Pra quem trabalha com Photoshop, essa preocupação pode ser bem interessante. Eu acho que pra quem trabalha com fotografia também tem um parceiro nessa área de edição, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que um ponto importante também é a sinergia, né? O lance de que duas pessoas juntas conseguem produzir e ter um resultado muito mais legal do que uma pessoa só. Então, eu acho que o processo acaba sendo enriquecido pela sinergia e a gente consegue ter muito mais qualidade na produção. É, até porque tem aquele ditado, né? Sozinho eu consigo correr bem, né? Mas junto a gente consegue ir mais longe, mais rápido e assim por diante. Porque a ideia é pegar o ponto forte de cada um e potencializar esse ponto forte. E daí, claro, que nesse caso, no projeto que a gente tá falando, o potencial vai direto pra finalização da imagem. Pra como ela vai ser construída, a facilidade, a qualidade dos elementos. O que vai gerar um resultado final sensacional, que é o que você vai ver daqui pra frente. Então, eu acho que primeiro, essa questão da parceria é algo fundamental, que faz uma diferença tremenda. Logo na sequência, a gente tem que falar um pouquinho sobre esse projeto, né? Como é que surgiu esse projeto? Porque assim, essa parceria já começou lá atrás, quando a gente fez uma imagem no Conference 2017. Exato. Que a gente fotografou a Lara, que foi uma experiência super legal. A gente tava aqui no Grupo Fotopró. Fotopró, né? Sujamos só um pouquinho o estúdio naquele momento. Eu não sei qual vez que a gente sujou mais, mas aquela vez a gente sujou bastante também. Ficou uma sujeira por um bom tempo ainda. É, eu acho que a gente tá variando, assim. Uma hora foi o pó, né? Era um amido, na verdade, né? Era. Então, assim, vocês vão ver na imagem aí que aparece no vídeo, que tinha um pó que a gente colocou, galera. Aquilo tem vida. Ela começa a entrar e vai penetrando e tudo mais. Na câmera, inclusive. É, ó, tá vendo? Você vê aonde chega o negócio. Daí, na sequência, quando a gente fala de fogo, a gente tá falando de fumaça, né? Sim. E, inevitavelmente, a fumaça ficou por todo lado. Acho que a próxima a gente pode pensar em, sei lá, gel, gelo. Nossa, glitter também é legal, né, cara? É outra coisa que tem vida, assim, né? É, tranquilo. Daqui um ano, você pega, passa a mão na orelha e sai o brilho, assim, né? Você fala, nossa, pra onde vai? Mas, legal. E a ideia, vamos falar do projeto, então. A ideia desse projeto surgiu aonde? A gente queria realmente traduzir uma imagem com essas dificuldades. Ou seja, várias ações acontecendo ao mesmo tempo, várias características. E até pegando um gancho, porque durante o conference de 2017, o Rodrigo foi lá colocar, né, a tomada numa voltagem um pouco diferente do que era indicada. E pegou fogo. É, daí você fala, cara, o cara queria colocar fogo só no teatro, assim. Um decocinho básico, super tranquilo. Não, a gente fala, não, por que não trazer isso pra uma imagem e já começar a pensar nesse desafio de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí